Jesus é o meu pastor Nada me faltará Jesus é o meu descanso Nele encontro paz E Ele me faz repousar em Seu abraço E Ele me faz descansar em verdes pastos E Ele é e pra sempre será Minha âncora no mar És fiel, Senhor Se Ele sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Jesus é o meu Senhor Tudo em Suas mãos está Jesus é o meu abrigo E Ele me faz repousar em Seu abraço E Ele me faz descansar em verdes pastos E Ele é e pra sempre será Minha âncora no mar És fiel, Senhor És fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Sim, Tu és Tu és fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Ressurreto Dentre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Dentro dos mortos Ele é o Senhor Ele é o Senhor Todo joelho se dobrará Toda língua confessará 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 Jesus é Tu dentro dos mortos Ele é o Senhor Todo joelho Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor És fiel, Senhor És fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Quente isso com todo o seu coração És fiel, Senhor És fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Mais uma vez declaro com todo o seu coração És fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Sim, eu sei Tua palavra nunca muda Pois Tu és fiel Tua palavra nunca muda Carta, Te repete Tua palavra nunca muda Obrigado.